Próximo e temido, Cabo Jorne, localizado no Chile. A voa o chanjense é um evento verdadeiramente global, que visita 10 cidades-sedes, 5 continentes, 4 oceanos e percorre mais de 39 mil milhas náuticas. Com 5 visitas ao Rio de Janeiro, esta é a primeira vez que a convenção vem para Itajaí, Santa Catarina. Em Itajaí localiza-se o principal porto de Santa Catarina e o segundo maior porto...